Nós estamos aqui em redor da crua do Mão Jesus dos Aflitos. Vamos agradecer por isso que a gente contou a nossa santa crua do Mão Jesus dos Aflitos. Nós agradecemos a Deus. Certo de que nossas prensas subiram ao céu assim como a chama dessas trocas, agora vamos fazer a nossa oferta. Sabe, Senhor, o que temos é tão pouco pra dar, mas este pouco nós queremos com os irmãos compartilhar. Por isso que esta hora, diante dos irmãos, comprometer a vida buscando a união. Sabe, Senhor, o que temos é tão pouco pra dar, uma, dois, eu, 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 eu.